E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou pedir a ajuda de vocês aqui na busca de um irmão pro Jack. Ô Jack, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma coisa? Não é passear não, Jack. Eu sabia que se eu abrisse a porta do carro, ele já ia entrar aqui pra querer passear. Essa coisinha bonitinha aqui, né? Ele é tão bonitinho, né gente? Vamos falar a verdade? Olha isso aí, parece um boneco de posto, né? Parece... Algumas pessoas falam que ele parece um ET, outros falam aí que ele parece, sei lá, um animal normal, outros que ele parece um ursinho de pelúcia. Olha a cara do desgramado. Olha a cara do meliante, tá ligado? E esse meliantezinho aqui, é um meliante sozinho aqui em casa, né Jack? Fala aí. Hã? Cê quer um irmão? Ó, ele até olhou pra câmera, mano. Eu acho que ele quer um irmão. Acho que ele queria uma namorada, né? Eu até pensei em dar uma namorada pra ele. Só que uma namorada, mano, ia fazer com que o Jack, tipo, saísse do estado civil solteiro pro casado. Aí eu falei, não, 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 ó Jack, não, calma aí. Não vamos judiar do cachorro, né rapaziada? Cachorrinho aqui, ó, bonitão, na flor da idade. Vai casar ele logo cedo? Aí não, né Jack? Casar não, né Jack? Fala aí. Casar pra quê, doido? Cê tá maluco? Galera, eu queria passar uma dica aqui pra vocês de uma forma que eu ando ganhando dinheiro pela internet sem sair de casa. Que é através da Ike Option. A Ike Option é uma plataforma que você faz operações binárias em que você pode ganhar dinheiro sem sair de casa ou em qualquer lugar que você tiver. Pra tá operando na Ike Option é bem simples. Porém, antes de investir o dinheiro real na plataforma, você pode tá usando sua conta de teste, que tem o dinheiro fictício, e tá fazendo os treinamentos que tem dentro da plataforma pra aprender a operar. Vou fazer aqui uma operação pra mostrar pra vocês como que funciona. Ó, coloquei aqui, beleza, beleza. Olha lá, ó, 6 dólares, mano. Ganhei 6 dólares nessa operação. Galera, é muito top. Eu vou fazer mais uma pra vocês verem. Ó, vamos lá, vamos lá. Ó, 12 dólares, mano. Mano, 12 dólares, velho. Já ganhei 18 dólares. Vamos converter aí? Vai dar mais ou menos aí 100 reais, tá ligado? Com o dólar que tá hoje. Bom, tá aqui na descrição. Vai lá na Ike Option, mano, que tá muito top. E, gente, o negócio é o seguinte. Já faz um tempo que eu tô atrás de um irmãozinho pro Jack, né? Já comentei isso aí com vocês antes. Que eu tô buscando um irmãozinho pra ele. E por isso a gente tá fazendo esse vídeo aqui hoje. E, mano, eu até comentei com vocês algumas raças aí que eu acharia legal, sabe? Vou pedir uma opinião aqui pra uma pessoa que veio me visitar. Oi, Ian. E aí? Que raça de cachorro você acha que seria um bom irmão pro Jack? O Jack tem que ser um pequenininho também, né? Um Bulldog. Bulldog? Um Pitbull, né? Mas acho que o Pitbull não é muito... Um Pitbull talvez ele ensinaria o Pitbull mornê quem entrasse na piscina e não daria certo. É, ainda dá certo não. É, tem todas essas complicações. Qual que é a raça assim que você acha que mais combina? O Bulldog francês. Aquele que gosta de skate. Bulldog francês? É. Eu acho legal também, viu? Eu acho legal. Vocês estão vendo, rapaziada? A opinião do Ian é meio parecida com a minha. Eu já tinha comentado com vocês antes em pegar um Bulldog francês. Eu acho um cachorrinho assim bem bonitinho. Um cachorrinho bem brincalhão. Um cachorrinho muito fofinho. E que eu tenho certeza que ia combinar bastante com o Jack no dia a dia, né? Falando nisso, cadê o Jack? Ô, Jack! Ele tá ali no carro ainda, certeza, mano. Certeza. Ah! Você tá sentado aí no banco do carro? Você quer ir andar de áudio, não é possível? Você tá de brincadeira comigo? Você tá de brincadeira comigo? Não é possível, né, cara? Não é possível. Tá vendo, né, mano? Cachorro louco. Carinha dele. Mano, vou entrar no computador ali pra gente ver alguns cachorros, algumas raças interessantes assim, que seria legal aqui pra gente. E quero dar um aviso pra vocês aí que eu vou sortear essa XJ6 aqui, ó, lá no meu Instagram. Então, se você não me segue no meu Instagram, já vai lá agora. Tá aparecendo aqui. É Mike Moraes no Instagram. E eu vou deixar essa XJ ainda esse mês, mano, igual a minha. E detalhe, eu vou mudar a minha também. No caso, eu vou fazer uma mudança nas duas XJ6, tá ligado? Vou mudar as duas, mano. Então, ó, se você tem um sonho de ter uma moto grande, essa é a sua oportunidade. Vai lá no meu Instagram pra você participar. É de graça, você não paga nada. Então, vale muito a pena. Já vai lá no meu Instagram e me segue lá pra você participar desse sorteio aí. Bom, vamos dar uma olhada nos cachorrinhos que podem ser irmão do Jack? Bora lá, gente. Bom, rapaziada, tem várias raças que eu separei aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tem essa aqui, ó, que eu não sei falar o nome dela. Você sabe falar o nome? Corg. Corg? É o cachorro da rainha. Ué, mas a produção colocou aí. Talvez eu tenha errado. Não sei. Ó, sei que tem esse aqui, ó. Qual que é esse aqui? Basenji? Nossa, esse cachorro é difícil de encontrar, hein? É um cachorro raro. Diferente. Nossa, é diferente, mas ele tem cara de ser bravo, não tem? Lembra um pouquinho do pitbull até o corpo. Ele tem cara de ser bravo, as pernas dele compridas, o peitoral forte. Esse cachorro é bravo. Esse cachorro você não quer encontrar onde vê você ir pulando o muro da casa do outro, não. Tá, olha isso aqui, mano. Beagle. Beagle é bem bonitinho, né? Só que ele é bem bagunceiro. O Beagle, tipo... A gente já viu lá no pet shop uma vez, onde a gente foi ver alguns irmãos pro Jack. E tinha um lá, velho, que ele tava destruindo tudo, tá ligado? Então, seria um bom companheiro. Ele seria um bom companheiro, porém é um cachorro bem bagunceiro, mano. Bem bagunceiro mesmo. Ó, vamos pra outro aqui. Bichão Malteis. Olha que bonitinho esse aqui, mano. Esse é bonitinho, hein, mano? Parece um ursinho. E esse aqui não parece ser um cachorro que dê trabalho, né? É mesmo? Não parece ser um cachorro que dá muito trabalho, esse bichão Malteis. Olha que bonitinho, gente. Olha isso. Coisinha mais fofa, né? Vamos ser sincero. Tem cara de caro esse cachorro. Tem cara de ser caro. Tem cara de ser caro, né? Tem uma dana. Olha esse aqui. Esse aqui é o Boston Perrier. Parece bastante o Budogue francês, né? É, eu. Qual é o Budogue francês, será? Então, o Budogue francês é um pouco diferente, ó. O Budogue francês, ó. Esse aqui, ó. Esse é o Budogue francês. Então, não era isso que eu quis dizer. Esse é o Boston Perrier, ó. O Boston Perrier dá pra ver que ele tem o rosto mais magro, né? Tem o corpo mais magro. Olha ali. Olha esse aqui, o Budogue inglês. Budogue inglês, pelo jeito, não é pra nem andar, né? Era esse que eu quis dizer. Esse aqui, quem tem um, ele é muito grande, é o Lucas Neto. Quem acompanha aí bem os canais do YouTube, tá ligado que o Lucas Neto tem um desse. Mano, é enorme o Lucas Neto, você não tem noção. Tipo, esse Budogue inglês, ele fica muito grande. Eu acho que é Jique, o nome do cachorro do Lucas Neto. Ó, Budoguinho francês, né? Bem fofinho, ó. Como que ele é mais bochechudo. Mais mordinho. Percebeu que ele é mais bochechudo? Hum. Ó, esse outro aqui. Não tem a bochecha, Leandona. Ó, qual que é esse aqui? Cavalier King Charles. Nossa, não me gringou. É 10 mil reais um filhotinho desse. No mínimo, porque é o King Charles, né? Então, tipo, vem de rei e todo rei é caro, né? Vamos ver. Chihuahua. Olha aí, que bonitinho. Chihuahua, gente. Desse tamaninho. Só que esse cachorro aí, ele é tentado igual o Pinter, filho. Ele é daqueles que late, né? Uhum. Aqueles que chega doeu a ouvir assim, tanto latir, né? Ó, esse aqui, ó. Colar, que raça é essa, mano? Meu Deus, o que é isso, mano? Queita briga, mano. Olha esse aqui, esse aqui, tá agindo. Esse aqui é até cara de sofrida, não tem não? Nossa, esse também, mano. Tem cara de aquele, sei lá, perdeu uns pelos no meio do caminho. Coisa assim, né, gente? Ó, qual que é esse aqui? Esse aqui é o Basset, não é? Tá um nome esquisito ali em cima. É o famoso salsicha esse aqui, gente. Dushound. Dushound. Não sei não, hein? Ó, o Beagle, o outro Beagle. Esse aqui é um pouquinho diferente, né? É mesmo? Um pouquinho diferente. Ó, Dálmata, eu acho legal, mas diz que Dálmata, quando cresce, acaba se tornando um cachorro meio agressivo, sabe? Sério? Não, é porque eles ficam grandes, Dálmata não é desse tamanzinho. Dálmata é o cachorro grande. Então, a história dos 101 Dálmatos aí, gente. Se tiver 101 Dálmatos, você tá ferrado, meu filho, tá ferrado. Qual que é esse aqui? Fox Paulistinha. E é Vila Lapa. Não, esse aí é brabo, filho. É. Pula dessa altura. Fox Paulistinha. É, parece ser uma raça, mas... Sei lá, tem cara de Vila Lapa. Olha esse aqui. Qual que é esse, mano? Esse é meu voto. Esse parece um Shih Tzu? Yorkshire. Yorkshire? Acho que é. É um Yorkshire. Olha que bonitinho. Esse aqui é o Yapsu. Nossa, esse aqui é cachorro de mãe. Esse aqui não combina com o Jack, não. Tem que levar o cabeleireiro. É, o cabeleireiro. Olha lá, já pensou? Tem que comprar um condicionador, tá ligado? Pra passar no cachorro. Aí não vai dar certo. Olha esse aqui, ó. E assim, eu acho bonitinho esses peludinhos, né? Esses peludinhos aqui, eles têm uma cara, assim, muito agradável. Tipo, olha lá. Olha que fofinho. Não dá nem pra ver o olho, né? Uma bola de pelo, literalmente. Não cresce muito. O Lulu da Pomerânia, né? Que já tinha mostrado pra vocês anteriormente. É um cachorro que eu acho bem bonitinho. Porém, né? Não sei se é muito a minha cara, né? Ele é conhecido também como Splits Alemão. Aqui, o Maltese, que é outro cachorro que parece que precisa ir no cabeleireiro. Né? Olha lá, começou a fazer essa chequinha? Temos aqui um cachorro que parece que fumou uma arma. Esse cachorro fumou, mano. Ele fumou. Ah, mas ele fumou. Não é possível, gente. Olha a cara dele. Vamos lá, esse que tem aqui. Esse aqui é um bulldoguinho. Bulldogu inglês também. Não ia tomar orelha. O outro beagle. Esse aqui é o pocket beagle. Quer dizer que ele é menor, será? É. Não cresce. Ah, então esse aqui é mais legal, né? É aqueles grandão, meu. Deus do céu. Tá no terror, velho. Você tá maluco, mano. Coisa de doido. O outro pudel, né? Pudelzinho. Ah, o pudel é bonito também. Eu acho bonito o pudel, sabe? Eu acho eles bem legalzinhos, assim. Mas o bichinho, lá também. Olha o Jack. Olha o parente do Jack aqui. Parece ser o primo mais velho do Jack, né, gente? Parece que ele tá olhando pra um pote de ração. Conhecendo um pug, como eu tenho o Jack ali, ele tá olhando pra um pote de ração desse cachorro. É um meme pro. Não é possível. Ele tá olhando uma bacia de ração, assim. Uma bacia, tipo, gigante, tá ligado? Deve ser. Deve ser. Outro Shih Tzu. Olha lá. Olha a cara desse cidadão. Tá meio mesmo esse rio. É. Parece que tá mesmo. Parece que um tom olhando pra esse lado ou tá olhando pro outro. Bom. Qual que é esse aqui? Esse tá meio vira-lata. Você não sabe arraso, é vira-lata. Olha esse aqui. Nossa, esse aqui é ser lindo. Esse é o Korg. Esse aqui é um lobo. Olha ele lá. Ele parece um Husky. Pintado, não sei. Diferente. Quem tem esse cachorro é o Vintage. O Vintage. Tem lista de espera pra comprar esses cachorros. Sério? Porque quando vende, já vende castrado. Ah, coitado. Não dá nem pra eles dar uma... Não dá nem pra eles dar uns jacolados, né? Não. Ah, ele perde a graça da vida, né? Coitado. Ó, um Yassaf Apsu. Sei lá como que eu falo. Mano, o que vocês acham? Esse Apsu aqui é bonitinho, né? Olha a cara dele. Um cara de ser bem fofinho. Bem legal, assim. Tipo, com certeza aí poderia ser um irmão pro Jack, né? Bom, deixa aí nos comentários quais desses cachorros aqui que vocês acharam mais legal, né? Qual que vocês acharam mais da hora, assim, tipo, que vocês acham que combinaria com o Jack e combinaria comigo também, né? Porque vai ser o irmão do Jack e eu vou ser o pai. Então tem que combinar com o pai e com o filho, né? Verdade? Verdade. Vamos combinar com os dois, tá ligado? Deixa aí nos comentários que eu vou estar de olho no comentário aí de todo mundo. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo. E bom, gente, vou encerrando por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui! É nóis, valeu e fui!